Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje é um dia depois, porque eu apaguei o vídeo que eu expliquei pra vocês tudo que aconteceu. Nossa, vocês acreditam? Apaguei, né, o vídeo e aí eu vou explicar de novo, né, tudo que aconteceu ontem. E no caso, hoje é um dia depois, né? Mas é isso, já clica no gostei, se inscreva no canal também, tá bom? Se você for novo por aqui. Mas deixa eu explicar pra vocês, gente, era em relação a Mel que eu tava falando, né, no vídeo que eu apaguei. Eu vou gravar aqui, que lá na frente tá uma barulheira, mas deixa eu explicar pra vocês, gente. No vídeo de ontem, que foi a gente ir lá fazer a atualização da obra, vocês viram que a gente deixou a Mel na minha mãe, como a gente sempre faz todos os dias. E aí, a gente voltou de tarde, pegou a Mel, né, e aí, gente, quando chegamos em casa, a Mel estava, tipo, paralisada, ela não andava, sabe? A gente chamava ela, pegamos petisco que ela gosta, né, e tudo mais. E a Mel não andava, gente, ficou assim, paralisada. Eu pus ela, a gente tirou ela do carro, pus ela no chão, ela encheu debaixo do carro. Aí, o G pegou ela debaixo do carro, colocou ela aqui na porta, e ela imóvel, tipo, não andava, sabe? A gente já ficou mega assustado, né? Perguntei meu pai se tinha acontecido alguma coisa lá, e meu pai falou que não, que ela tava normal. E realmente, quando o G chegou pra pegar ela, ela desceu a escada da minha mãe, desceu a rampa, andando, gente, normal. E aí, o G pegou, a gente veio. E aí, ela ficou paralisada. E aí, a gente assustou, achou que poderia ser a perna, né, porque a Mel, ela tem um problema na perna, é... Ai... Negócio de patela, alguma coisa de patela, gente. Inclusive, ela vai precisar fazer uma cirurgia, né? Então, a gente achou que era a perna. Aí, teve uma hora que eu peguei ela, assim, puxei ela de lado, peguei um pouco embaixo da barriguinha, e ela chorou. Chorou, não, tipo, gritou. Aí, a gente já pensou, ih, acho que não é a perna, é outro lugar. E aí, a gente ficou assim, sem saber o que fazer, gente. O G já queria levar, né, procurar algum veterinário 24 horas pra levar ela. Só que eu falei, não, vamos esperar um pouco, né, eu vou entrar em contato com a veterinária dela mesmo, porque eles já sabem, né, gente, o que ela tem, e eles já conhecem o histórico dela e tudo mais. Então, eu não tinha o número dela, fui procurar. Procurei no Instagram da veterinária lá, né, onde ela toma banho e tudo mais. E aí, consegui o número da veterinária, gente. Aí, conversei com ela, expliquei, né, mandei um videozinho pra ela ver como que a Mel tava. Ela super, me deixou, me tranquilizou, né, e falou assim, Dani, eu tinha dado ela remédio, né, a Mel, eu tinha dado ela de pirona. Daí, eu falei com ela, ó, eu dei de pirona e tudo mais, né. Ela, assim, ok, né, fez bem. Agora, deixa ela quietinha, não fica fazendo ela andar, sabe, deixa ela mais quietinha no tempo dela. Daí, se vai me falando como ela tá, né, e tudo mais, como ela vai passar a noite. Porque daí, amanhã, cedinho, eu examino ela, né, no primeiro horário do meu dia. Então, foi isso que eu fiz, gente. Mandei pra ela, né. Aí, logo depois que eu dei o remédio, ela passou uns 10 minutos, ela levantou. Que a gente pôs ela aqui dentro, né. Daí, ela levantou, foi comer, tomou água, já fiquei um pouco mais tranquila. Passou a noite bem e tudo mais. E aí, de manhã, a gente levou ela, né. E aí, ela teve que ficar lá. Ela ficou lá o dia todo, gente, ontem. É, tomando medicamento, né. Ela tomou medicação na veia pra fazer efeito mais rápido. Então, ela ficou lá a manhã inteira. Hoje, ela levou ela 9 horas. A gente buscou ela 4 horas da tarde. Pra vocês terem ideia. Ela ficou lá o dia inteiro. Fez raio-x, né, e tudo mais. E aí, no raio-x, ela falou que viu uma alteração na coluna. Olha só, gente, na coluna. Vocês acreditam? Nas costas da Mel. E aí, só que ela pegou e falou assim que o laudo, quem faz, é o próprio ortopedista veterinário. Então, ela vai esperar, né, o laudo. Fica pronto, que é feito por esse ortopedista, pra ela passar pra gente, né. Então, a princípio, ela deu o remédio, gente. A Mel tá tomando 3 remédios. Ela começou ontem, 3 remédios. E aí, tá uma confusão, né. Eu tô dando ela os remédios e tudo mais. E aí, é isso, sabe. Ela já tem o problema na perna. Ela já toma o remédio da perna, né. E agora, mais esse, gente, da coluna, né. Ela falou lá o que pode ser, que é tipo hérnia de disco, né, em cachorro. E ela falou que é pela idade da Mel. É a raça também, é uma raça bem melindrosa, né. Que aparece várias coisas. E, gente, a Mel não é velha, sabe. A Mel tem 5 anos. Tipo, ela vai fazer 6, eu acho, agora. Ela não é velha, gente. Né, cachorro velho, eu acho que é com 10 anos. E aí, é isso. Daí, a gente vai contando pra vocês, né. Quando a gente tiver o resultado, a gente vai levar lá no retorno semana que vem. Que aí, ela deve passar pra gente o resultado aí do laudo, né. Mas é isso. Eu tinha explicado isso pra vocês no vídeo. E aí, eu apaguei. E, na sequência, gente, vocês vão ver. A gente abrindo o nosso lustre. Os dois lustres lá que chegou. Pra casa nova, né. Eu já também tinha falado. Só que eu apaguei também a parte. Que raiva, gente. Juro, né. Ainda bem que eu não apaguei a parte da gente abrindo o lustre. Eu vou deixar ali na próxima cena a gente abrindo o lustre, né. Pra vocês verem. E é isso. E a gente continua depois, né. Vamos ver como é que é. Vamos ver de que lado que abre. Pra não abrir errado. Nada. Eu sei que abre errado. Aí, filho. Acho que é aqui, ó. Essa aqui é a luz da sala. A luz da nossa sala, da casa nova. É, da sala grande. Ó, vem bem embalado. Abre daí, neném. Abre aí, puxei. Puxei, neném. Essa parte. Puxei. Vem bem embalado, hein. Uh, isso não vai ser grande, hein. É, essa é essa parte, né. Du. Du. Não, não quebra não. É pra não levar de volta. Vamos baixar. Ó. O gosto vai colocar. O que é feito de que, hein. Plástico. É. É. A chave. Ah, baratinho. Esse daqui é de alumínio. Ó, igualado. Ah, tá. Esse daqui vem por dentro. Controle, vem um controle. É, interessante. Dá pra trocar, né. Nuno, olha. Dá pra ligar e desligar. Calma aí. Olha aqui. Então, de opção. Desligar, ligar. Ah, isso é meio complexo de mostrar. Porque... Mas que vem esse cabelo. Sério? Olha só, gente. Que legal. A gente não podia pegar daqueles muito pequenininhos por causa do pé direito, né. A sala é grande. É, então a gente... Custou achar, assim, um mais que desse lá na sala, né. Então, eu acho que esse vai dar. Tá vendo? Ele vai dar. E ele tem três negócios de luz, tá vendo? Sofia. E aqui eu não sei. Aqui nós vai ter que grudar aqui, né. Porque é só... Só enfiar aqui, né. Como que... Só enfiar aqui, né. Só... O Mel, nem era pra você ficar aí. Porque se você ver gato aí, você vai querer sair. Agora a gente vai ver o desenho. Tem como ajustar, não? Ou esse é o máximo? Acho que esse já é o máximo, gente. Só tem como puxar pra cima. É. No caso, vai puxar o pequenininho, né. Pelo que a gente viu. Verdade, filho. Você vai cair, né, cara? Pelo que a gente viu, é assim, ó, gente. Esse aqui... Não, filho. Você vai cair a caixa que eu tenho que levar de volta. Ó. Esse vem aqui, segura assim. É, ele puxa. Que é um maior que o outro. Ele não fica assim, não, entendeu? A gente já tem que dar uma regulada. É, amanhã também é bom que você vai estar lá, viu? Aqui, você vai subindo. Ah, então é isso. E... Aqui, acho que tem que desparafusar aqui. Deixa eu te subir. Ah, tá aqui. Não, não é aqui, não. Tem um parafusinho aqui que você desparafusa. Ah, então é isso. Esse eu puxo. Aqui, a gente vai puxar ele. Pra gente fazer o dele que a gente quer. Sim, é assim. E esse aqui, ele sobe mais, ó. Esse também a gente pode subir. Aí você pode fazer ele ficar assim. É, virado. Pra ele ficar reto. Eu acho que a gente vai por reto, eu acho, né? O que você acha mais bonito? Ah. Aí vai ficar assim, ó. Aí esse aqui, eles vão parafusar lá no forro. Parafuso esse aqui no forro. Deve que é bem iluminado, né? Tem que ser. Né? Tem que ser, exatamente. Ai, ai. A outra gente está dançando na caixa. Aqui, ó. Tem direitinho? Tem. É o menor, é pra baixo. Ah, é pra baixo. Isso também que o quanto é. Sério? É o menor pra baixo. O menor todo solto e você puxa o grande. O grande é mais perto e o menor vai por dentro dele. Olha aqui. Filho, vai quebrar. Não é de fazer isso não, tá? Aí explica como que você ajusta. Olha só. Aí tem como ficar assim também, tá vendo? Meio torto. É. Não, não. Então não sei se a gente põe torto ou se a gente põe reto. Acho que reto é maravilhoso. Olha, gente. Praticamente ele é assim. Realmente ainda é baixo. Isso porque ele é um dos mais altos que a gente viu, né? Mais alto. Porque, ó. Imagina ele aqui. Tipo, nessa altura já ficava bom, né? Aí você imagina duas alturas dessas. E não acha mais alto. Não acha. Era dessa altura do projeto, né? É. Só mudava o esquema aqui, que era todo de pedraria. Hã? Era só dois anéis. E era só dois anéis, exatamente. E de pedraria. E é isso. Vai ficar assim. Aí a gente pegou dourado, porque tudo lá vai ser dourado, né? Na cozinha, na sala. E como é o mesmo ambiente, a gente vai pegar igual. Bom, agora sim, né, gente? Vamos continuar. Como vocês viram, ontem não teve vídeo. Porque realmente, gente, eu gripei também. Ontem eu fiquei de cama. Vocês acreditam? Olha a minha voz. Do nada, né? Eu gripei também junto com as crianças. Então eu não consegui fazer nada. Também não tava com cabeça pra fazer nada. Porque a gente tava preocupado com a Mel, né? E tudo mais. Enfim. O G8 desceu lá pra obra. Eu nem sei o que tá sendo feito lá. Ele desceu lá. Essa madrugada foi um pouco mais tranquila, gente. Lorenzo não tossiu a noite, né? Só agora que ele tá dando umas tossezinhas maravilhosas de crise. Sabe? De tosse, não. E é isso. Vou ver aqui. Tentar fazer um almoço. Porque, olha, gente. Gripe acaba com a gente, né? Nossa, sério. Gripe pega a gente assim e acaba com a gente real. Vou até ver aqui na Guadamel qual é a hora do próximo remédio. Que é muito remédio, gente. Juro. Agora eu tenho que dar ela dois no mesmo horário. Ó, duas horas. É muito remédio. Ó, ela tá aqui. Deitada, plena. Sofia tá dormindo. Eu preciso arrumar aqui, ó. Esses brinquedos aqui. Lorenzo não fui na aula nem ontem nem hoje, né? Não pode ir assim gripado. Aqui tá uma bagunça de remédio. Ai, gente. É muito remédio, viu? O da Sofia tá aqui que eu tô dando ela. E eu comprei esse xarope aqui pro Lorenzo. Ontem eu ia levar eles no médico, né? Mas eu cheguei muito tarde aqui. Lá do veterinário, não levei. Daí amanhã eu marquei. Marquei um pediatra que eu nunca fui que atende pelo plano. Daí eu vou levar eles. Pra ele dar uma olhada, né? E é isso. Bom, família. Bora pra mais um dia de obra. Outro dia por aqui. Bora pra mais um dia de obra. Vamos ver se hoje eles instalam aí os lustres, né? Não sei qual que vai ser os processos hoje. Mas o andame já tá montado aqui. Isso aí eu tô mexendo nas lâmpadas. Já deve ter ligado as lâmpadas, talvez. E aí eu já trouxe os negócios aqui. Os luzes já estão aqui. Depois eu vou subir lá em cima e mostrar pra vocês o boiler que já foi instalado. Que é o nosso aquecedor de água quente. A gente vai ter um aquecedor de água quente. Não vai ser energia elétrica pra aquecer os chuveiros. E vou começar a mexer por aqui agora. Terminar essa parte aqui. Falta terminar esse pedacinho aqui. Esse Lzinho aqui. A entrada ali. Vai dar uma, duas, três placas inteiras aqui. Os recortes. Vou terminar esse aqui agora. Pra já secar. Pra depois eu já fazer essa parede preta que tem aqui. Que é essa cerâmica preta aqui. E tem que fazer esse recortes embaixo ali também. Até aqui. Vou fazer esse recorte também. Pra já deixar esse lavabo pronto. Mas o que eu tenho que fazer aqui. Colocar rodapé. Aqui. 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 Aqui também. Aqui também. Ali não vai rodapé. Só até aqui. Lá também. Dois rodapé. Pra lá não que vai o... O soco vai subir ali uns dez centímetros. Da bancada. Aqui já tá pronto. E aqui também. Eu tenho que fazer aquela parede lá. Duas placas ali. Tampar aquele tubo. E colar as duas placas que faltam ali. E... E é isso. Depois vai faltar só a churrasqueira. Então vou tentar fazer esses trens aqui hoje. Pra liberar essa parte aqui. Pra eu me poder ir lá pra dentro tranquilo. Ah. E aqui também. Já tô com a pedra daqui. Já vou colar o filete aqui também. Já fazer esse arremate aqui. E pôr aquela pedra lá da frente. Tentar fazer esses arremates em hoje. Pra não ficar nada pra trás. Que eu posso ir lá pra dentro tranquilo. Não preciso ficar voltando aqui depois. Pra ficar fazendo arrematezinho de pedaço de placa. Trenzinho em outro. Então. Bora. Tchau. 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 Eu não sei como você faz me sentir esse jeito Eu tenho você dentro de minha cabeça E você nunca está chegando agora Eu não sei o que você tem que fazer Eu não sei o que você tem que fazer Talvez eu não sei Ou eu só quero que você esteja All night, night, baby All night 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 I want you to stay with me When you're with me, I can't breathe You're all I'll ever need Ever need I want you to stay with me When you're with me, I can't breathe You're all I'll ever need All night Bom, finalizei a área gourmet, agora sim, terminado, 100% o chão, tudo terminado. Não vou começar a parede ali agora, porque acabei de pôr o chão ali, né, os filetes do chão, não dá pra mexer agora. Vou fazer o recorte daqui, eu tenho que dar a continuidade aqui, pedrinha, filete de pedra, a continuidade na pedra da cozinha, no piso da cozinha, vou dar continuidade. Mas antes, vou tampar aquele buraco lá dentro do banheiro, ó, tampar aquele buraco lá. Que eles chegaram o cano, chegaram o registro, né, subiram o registro na altura certa, pro espelho passar ali por baixo da janela. Vou chapar uma massa ali, já tampar esse buraco, pra mais tarde eu já colar essas duas placas aí, pra deixar esse banheiro já finalizado, porque só falta o forro agora. Mas o resto aqui, as placas embaixo, tudo pronto já, falta só isso, ó, as duas placas tão ali. Ali é um recorte, fazer aquele recorte de uma vez, já vou deixar aqui no jeitinho, só colar ali depois. E vou colar esses aqui também, ó, colar esses aqui e lá na frente colar aquela pedra lá. Então, bora da sequência. Bom, gente, tô por aqui, ó, piquei esse aqui pra fazer, separei esse aqui pra Sofia. Tô processando o alho também, ó, agora eu tô fazendo assim, ao invés de fazer o tempero. Por causa da Sofia, tirei essa carne aqui, eu vou picar ela, pra refogar, tipo, um bife. Na verdade, já é um bife, né? Só que eu não vou fazer de bife. E o Gê não vai vir almoçar, porque como o Renzo não vai, ele vai ir direto lá. A comida não vai pra aula, né? Então, eu vou refogar aqui a abóbora. Gente, tô fazendo isso, nossa, na base da obrigação. Olha, um desânimo, minha voz tá quase indo embora. E agora eu vou colocar aqui a abóbora. Gente, tô aqui picando a carne. Isso aqui é cenoura que eu acabei de ralar. Vou fazer pra Sofia, né? Vou picar ela assim, tá vendo? Eu espero que ela não esteja dura. Eu acho que essa carne é do churrasco que a gente fez lá na obra. Se eu não me engano, é de lá. Se eu não me engano, é de lá. Pós-almoço por aqui, gente. Não tá dando nem pra gravar vídeo, porque eu tô quase sem bolsa. Eu vou pré-cozir um arroz, ó. Deixar pré-cozido. Aqui, ó, eu vou pôr tudo na lava-louça. Tava ali tirando as coisas. Vou limpar esse fogão também, ó. Vou organizar aqui. Depois eu vou organizar a sala ali também, ó. Passar um sequito por aqui. E aqui eu já tirei tudo, tá vendo? Já vou colocar tudo aqui. Na lava-louça. Gente, nunca usei tanto essa lava-louça, tá? E aqui eu já tirei tudo, tá? E aqui eu já tirei tudo, tá? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, consegui limpar o fogão, né? Gravei pra vocês. Fui dar banho na Sofia, mamar, e eu tava arrumando aqui, ó, bem mal organizada aqui na sala. E agora eu vou passar o pano aqui, passar uma vassoura. Te confesso que as crianças cochilaram ali no sofá e eu cochilei junto, porque olha, eu tô acabada, gente. Meu Deus, a gripe acaba com a gente. Olha a minha avó, minha avó tá tipo indo embora. Nossa senhora. Daí agora eu vou varrer aqui, passar o paninho, né? Música. 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 Chegou bem grosso a massa aqui, vou deixar puxar um pouco, deixar um tempo aí puxando, depois eu volto aqui e chapo mais um pedaço que já vai secando e aí depois eu ver se eu consigo chapa mais um pedaço assim, se der para dar acabamento beleza. Se não der o cola pedra amanhã eu só acabo de dar acabamento. Música. 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 É tubular Vocês já devem ter visto Ah, o do vizinho também é tubular Vocês já devem ter visto Que tem uns aquecedores Que é placa Tem a placa Que passa os canos ali na placa e tal E aquece a água Aí quando eu fui comprar Eu pesquisei, pesquisei bastante E disse que o aquecedor de tubo Ele é melhor do que o de placa Primeiro que as placas É igual a placa solar Se der uma chuva de pedra Ela tem mais tendência a quebrar É a placa, né? É mais perigoso quebrar Os tubos não Já é diferente E ele aquece mais Um pouco mais do que E aí a bateria descarregou Mas enfim Depois eu explico pra vocês Mas esse aqui é o aquecedor É de tubo A água passa aqui nos tubos E aqui vai fazer a ligação Pra jogar na rede Que é nos chuveiros E tá aí, cara Graças a Deus Tá quente Mais uma etapa aí concluída Então, graças a Deus Mais uma etapa concluída A bateria descarregou Tem que descer lá embaixo Pegar a outra Mas enfim Esse aqui é o nosso aquecedor de água Agora pros chuveiros Vamos ter água aquecida aí Pelo sol E não vai gastar energia nenhuma, né? Não vai gastar energia elétrica Deixa eu ir embora ali Comprar um trem Comer que eu tô com fome Só queria mostrar pra vocês aqui rapidinho Como que é É os tubos E essa parada aqui Que é como se fosse a caixa d'água Bom, mais uma etapa concluída Terminei aqui Colocar a pedra Vai ser o encontro da Da Doce Lanato Com a pedra É um dos únicos lugares Que vai ter soleira É aqui Esse papel aqui Ficou assim Essa soleira Que é pra acompanhar Essa aqui O mesmo desenho Aí ficou assim A gente gostou muito Essa soleira E aí Tá no jeito Tá no lugar É uma que eles precisavam Também pra pôr a porta Que a nossa porta é pivotante Ela é parafusada Lá em cima No teto Espero que eles tenham feito Um reforço ali Pra parafusar Né Lá em cima Vamos ver se fez E aqui Eles parafusam Ela aqui embaixo também Faz um furo aqui Pra descer um parafuso Então Pedra no lugar também Era uma das coisas Que tinha que fazer Então lá no fundo Pedras colocadas Soleira Já tá no jeito Pra eles pôr as portas Tudo Tudo no jeito E aqui também era a última Que eu precisava Ser colocada Mais uma etapa vencida Coloquei aqui O filetinho É do mesmo Material da pedra Que é quartos É o mesmo Material É quartos branco Coloquei ele aqui Pra dar esse acabamento Aqui vai ser a porta de correr Ela corre aqui assim Não sei Deve ter um trilho aqui Não sei Mas é isso que dá Olha essa pedra E aí Finalizei Essa parte da cozinha Também que era a cozinha Aqui Faltava o chão Aqui tudo finalizado Graças a Deus Tá escuro Não dá de ver mais Mas aqui também Tem uma pedra ali também Igual Igual essa aqui Mesmo esquema Aqui já é mármore branco É o mesmo lá de fora Só que esse aqui É um pouco mais clave Que aquela que eu coloquei agora E aí Quando a porta fechar Ela fecha Em cima dessa pedrinha Aí você não vê pedra Entendeu? Só vê quando a porta estiver aberta E é isso Mais uns dias Eu já parco os quartos E aí meu amigo É só alegria Nos quartos E corredor Bora, bora pra casa Que eu tô morrendo de fome Que hoje eu só comi Um pãozinho Com Um mortandela Bora lavar a mão ali E bora pra casa Às oito horas Bom pessoal Passamos pra encerrar Mais um vídeo por aqui Acabei de editar o vídeo agora Bora dormir Que amanhã a gente tem que sair cedo Acordar cedo É A gente grava o nosso dia aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado De passar mais um dia com a gente aí Tanto comigo lá na obra Quanto com a Dani aqui em casa A gente tá começando a doer também Acho que a gripe vai pegar Todo mundo por aqui Enfim Um big beijão A palavra-chave de hoje Vai ser Aquecedor Comente aí Aquecedor Se você assistiu até o final Porque foi mais uma etapa Que aconteceu lá na obra O aquecedor de água Enfim Comente o aquecedor Se você chegou até agora Aqui no final do vídeo Comente aí também Se você tem em casa E como que é a sua experiência E um big beijão Até amanhã Nesse mesmo horário Nesse mesmo canal Yeah I'd run a thousand miles If I could run with you And from what I have heard You'd do the same thing too Tchau